Olá, amigo, minha amiga, você aí que está aí nos assistindo, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu quero falar com vocês, olhem para cá. Porém, antes eu quero ler algo aqui, neste livro, Testemunho Xeleto, volume 2, página 40. Se eu tiver esse livro em casa, você confere. Eu quero ler para os senhores o que está registrado aqui, na página 40. Ouça o que diz aqui, amigo, na página 40, deste volume, Testemunho Xeleto, volume 2, página 40. Para o que a serva do Senhor escreveu, relativamente poucos são chamados para viajar como ministro, como obreiro, como missionários, mas multidões devem de cooperar em disseminar a verdade mediante os seus recursos. Amigo, tivemos uma experiência maravilhosa aí desse ano 2020, já neste primeiro trimestre, em 2021. Enquanto pessoas morriam, vizinho morria, à esquerda, à direita, porque eu moro num lugar há 52 anos, eu casei ali com a minha fofinha, rodamos para tudo quanto é parte aí do Brasil, criamos filhos, casamos os filhos, e eu voltei para ali de novo. Foi ali que encontrei minha fofinha, ali nós estamos juntos, envelhecemos juntos. Enquanto gente morria, à minha esquerda, à minha direita, na frente, na retaguarda, Deus estava me dando mensagem às madrugadas, ali no quartinho reservado, onde tem exclusivo para isso. E Deus me deu 120 mensagens. Eu louvo a Deus por isso. O profissional que trabalha para a gente aí, desde 2005, ele topou fazer esse trabalho para a gente. Sem mensagenzinhas pequeninas, as lives pequenininhas, de 22 minutos para baixo, de 15 minutos a 22 minutos, são 100 livesinhas dessas. Ele está, que o Mandela está gravando, que vai ser colocado no YouTube, no meu canal, aí na internet, para os senhores aproveitar, se deliciar, se amorear. Você que gosta de mensagens simples, passada com simplicidade, mas com sinceridade, de todo o coração, você vai se deliciar. E 20 mensagens são oficiais, que elas vão ser gravadas, em pedrago. Além dessas mensagens, vai ter uma pochão de bônus, das mensagens pequenininhas nele. Vamos colocar muitos hinos, já liberados para a gente, pessoas liberaram. Para vocês, aonde tiver, o somzinho que tiver, da sua televisão, do seu computador, para você assistir a essas mensagens. São mensagens, amigos, de temas que Deus me deu, totalmente diferentes, das que o senhor conhece. e... Agora, essas redes mensagens, elas vão ser gravadas em pendraves. Quer dizer, o rapaz, que está fazendo esse trabalho para a gente, ele... Ele aguarda. À medida que foi entrando algum recurso, a gente vai acertando com ele, porque ele sobrevive disso. Agora, esses pendraves, nós não temos eles, ele não tem esses pendraves para me fornecer. Mas, com a experiência dele, ele encontrou um fornecimento, um atacadista, que fez esses pendraves com um preço bastante razoável. Mas eu não tenho recurso para comprar esses pendraves. não tem recurso. Deus sabe, Deus é testemunha, não tem o recurso. E... E vocês já me ajudaram tanto. Minha saúde, dívidas, que fiquei de vez, vocês me ajudaram a pagar. A... A cirurgia, precisava de fazer os meus olhos, vocês pagaram para mim, hoje eu estou beleza. Renovei minha carteira agora, este ano, sem... de óculos. Só Deus sabe o que eu estava passando. Os senhores me ajudaram. E agora eu estou contando com a tua bondade, com a tua misericórdia, mais uma vez. Que cada um que gosta dessas missagens, que pudesse nos ajudar nesse particular. São 500 pendraves. E eu quero começar com eles. Eu quero espalhar eles. Eu estou trabalhando com esses pendraves. Eu vou ter recurso. E não vou ficar... É... É... Precisando assim, de estar... Molando os senhores, perturbando os senhores. O senhor vai me dar o azol e eu vou pescar. Como já fiz a vida toda. Então, amigo, em nome de Jesus, você que está me assistindo, eu sei que tem centenas, milhares de pessoas, eu não vou falar milhões, absolutamente, mas milhares, eu tenho certeza, que estão nos ouvindo, gostam das nossas mensagens, gostam da nossa simplicidade, nossa sinceridade. Eu gostaria que os senhores, por favor, por misericórdia, me ajudassem. E a gente precisa desse recurso urgente. Até o dia 29, eu estou terminando esse trabalho aqui. Domingo, eu estou começando uma semana de oração, Alane, aqui na igreja onde nós estamos, na cidade de Coribe, Bahia. o telefone, o meu, o nome da minha conta, a chave do Pix, está aí, aí na sua tela. E eu conto com a sua bondade, amigo. Cada um contribuindo com alguma coisinha, eu tenho certeza que eu vou alcançar este montantezinho para mim adquirir esses pendraves. O rapaz estará gravando esses pendraves. Depois, acerto com ele, aqui, na medida que Deus for nos dando recurso, nós vamos acertando com ele. Porque, como o senhor sabe, isso não tem despesa, isso não tem custo. Tecnologia é uma benção, mas tem que pagar por ela. E ele diz, já eu te agradeço, irmão. Eu te agradeço, amigo. Deus recompensa você. Toma conta da sua família. Você que está vivo. Talvez não era você estar vivo, talvez você já estava no pó. e você não ia levar nada. Como não vai levar nada? Mas você está vivo. Ainda para apreciar essas humildes mensagens de despertamento. Mensagem, amigo, sem nenhuma presunção, nenhuma subêrba, nenhum orgulho. Deus que me guarda dessa maldição. São mensagens que Deus me deu diretamente do céu. Eu, muitas das vezes, ajoelhado ali, uma hora da manhã, meia-noite, duas horas, às vezes eu tinha que levantar a adoração, pedir licença para Deus, para poder notar os temas das mensagens que ele ia me dando enquanto eu estava ajoelhado orando. Isso eu fazia, às vezes, três, quatro, cinco vezes durante a oração. Então, foi dada pelo Deus Eterno e Ele vai colocá-la na sala de vocês, no coração de vocês, na cabeça de vocês. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já te agradeço, amigo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Cristo irá voltar, não tardará, vamos para o mar, eu quero me preparar, pois vamos, vamos subir, e quero junto a você, conversar com Jesus, eu quero me preparar, pois vamos, vamos subir, e quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Jesus um dia prometeu voltar, prometeu o céu, a vida eterna a quem o buscar, mas para estar lá é preciso o preparo, você está pronto para com ele encontrar, ele não vai tardar, breve, muito, muito breve ele vai voltar, agora amigo, é hora de decisão, você e eu, devemos nos preparar, ah Senhor, queremos tocá-lo, senti-lo, vê-lo no lar, eu quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus.